Bom dia meus amigos, vamos aqui colocar esse espelho, ou seja, essa borda aqui em cima da pia, da bancada, né, de cozinha, então vem comigo, olha só, tá aqui ó, da pedra passada, argamassa, AC3 em cima da pedra, por exemplo, passada argamassa, C3 em cima da pedra, né, piso sobre piso, e vamos colar, aqui eu já molhei, barrofei aqui em volta, bom, deixei esse encaixe aqui ó, que é pra encaixar aqui na pedra, a pedra tem um rebaixo, então vamos encaixar ela ali dentro, com argamassa, então você vai ver que é muito fácil e prático, isso aqui você, sozinho você consegue sem a ajuda de um auxiliar, se você tiver um auxiliar aí perto, né, é bom pegar a ajuda, mas se não tiver já sozinho, você faz o serviço aí, normalmente, um pouquinho de massa sem pra mais, pra você compactar ela, ela fica bem justa, ok, bem pressionada, sempre a amadinha de borracha, pra compactar ela bem, entendeu, você só não pode deixar ela transportar aqui por baixo, ó, se não fica feio, você não consegue limpar depois, entendeu, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo só, tá vendo só, como é fácil, como é ficou, ó, ficou já no jeito, ó, tá apoiadinha, ó, impressionada, aqui depois vamos maciar aquela fetaca com massa prática, em cima, por dentro, pra ficar fechamento, pra não entrar água por trás. Agora aqui, ó, vamos colocar a segunda pedra, né, que já é a pedra da parte da bancada, né, da parte seca da pia. Você sabe que tem a parte molhada, né, onde tem a parte seca, aonde você coloca aí bebedor, coloca aí uma, uma pandeja de arroz, uma cafeteira, algo desse tipo, entendeu. Sempre com cuidado pra não riscar a pedra, pra não fazer, né, a colocação do espelho. Essa aqui eu já coloquei muita massa, eu vou ter que retirar um pouco, que já ficou massa demais, né. Vai ter que bater bastante pra ela encaixar, então eu não quero fazer isso, entendeu. Você tira, entendeu. Mas eu não falei, que ela não pode transbordar a parte de baixo. Você tira a metade, né. Tirei a boa parte, agora eu vou colocar de novo, entendeu. Agora aí, ó, já deu certo, ó. Se eu continuasse a querer forçar ela pra daí, encaixar aquela cana de massa, e eu transbordar pela aqui, ó, ia sujar aí embaixo, ó. Pra não fazer acabamento, aí é mais trabalho. Agora aqui, ó, o meu diferencinho é aqui embaixo, ó. Os caras corretam a pedra é menor, essa daqui, ó. Não temos que desvirar, né. Temos que, ó, colocar um calcinho embaixo, um ventinho. Ó, e aí já chegou pro lugar já. Ó, deixa o arretinho com o outro. Vai ficar um serviço bonitinho. Pronto, ó, tá retinho. Olha aí, rapaziada, como ficou aí, ó. Já está pronto aí a colocação da... Do espelho da bancada. Você tá vendo aí, ó. Tá vendo só? Ficou show de bola aí a colocação. Tá vendo? Olha só. A parte de baixo também, ó. Olha só. Ficou show de bola. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Você viu como é fácil, né, colocar aqui esse espelho, né, da bancada. E o acabamento foi feito aqui, ó, com, né, massa prática. Não mostrei. Vou fazer um preenchimento aqui em cima e embaixo aqui com massa prática, beleza? Eu vou ficando por aqui. Você que gostou aí, dá um joinha, né. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Forte abraço e fui! Forte abraço e fui!